Top maestria Darius do mundo, para tudo galera, para tudo O KDA dele de Darius é 0.8, aí do nada ele faz um Zeke com KDA vermelho Ei, 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 ei Mas eu vi ele farmando na Top Denner galera, de um jeito diferente Quem que é esse muro Zeke trabalhando família? Eu tenho certeza que deve ter no mínimo 100 cara na live aí que já pagou ela de hobby, vê aí Olha esse aqui galera, cara que massa hein mano Ele foi ter a coragem de começar a jogar ranqueadas agora Cara, ele tem 89% de winrate, mas ele fica querendo jogar flex, tá ligado? Então se liga que a winrate dele vai mudar aqui agora Ó, na solo kill ele tá jogando de que hein galera? Cara, o Zeke dele tem KDA 10 galera 100% de winrate, peraí, peraí, será que ele... Não, para tudo galera, para tudo Ei, 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 ei Para tudo galera, para tudo A gente viu a gameplay dele de Darius O KDA dele de Darius é 0.8 Aí do nada ele faz um Zeke com KDA vermelho 100% de winrate MVP em todas as partidas MVP em todas Peraí, vocês querem ver uma dele de Zeke agora? É isso mesmo que vocês querem ver, véi? Vamos lá galera Essa maestria dele de Zeke não é aquele absurdo todo, né mano? Não é todo o absurdo, né? Ele tem o que? 9 mil de maestria de Zeke Parece que com esses 9 mil de maestria de Zeke Ele aprendeu mais do que jogando de Darius Que fita hein, véi Zeke é mais fácil que Darius? Então, vocês viram aí que eu tô jogando de Zeke ultimamente, né véi? Achei o campeão muito divertido e muito roubado, véi Então talvez o Dino Noel galera Ele tá num processo aí que ele tá se descobrindo, mano Às vezes o Darius não é mais o carro-chefe aí, né? Da casa dele E agora ele aprendeu o Zeke Eu vou estudar esse Zeke dele Pra ver se eu faço um Zeke desse aí também na jungle, hein véi? Quem sabe um dia Então vamos lá Júlio Noel tá protegendo a entrada da selva Pra não tomar invade, né? Pra ver direitinho Talvez ele pode querer guardar a jungle inimiga Mas o Ragnarok de Trinda já foi lá, ó Já foi lá, ó Ó, ele vai dar invade seguindo a calda do Trinda, mano Então o Trinda armou esse invade Por que smite verde? Cara, o Zeke é verde Aí ele fez o smite verde Repara que o Pet andando ao lado do Zeke é igual ele Talvez tenha um buff, mano Do pai junto com o filho Mas também ele pode ter feito aí pelo escudo, né? Pela defesa que dá E vamos ver Começou na jungle inimiga mesmo Tranquilinho Nem gastou o smite com esse list bom do Trinda, né? O Paul E pra não perder muito tempo, acredito eu, viu? Então aqui, ó Ó, ele já dá o W e sai correndo Não perdendo tempo Pra matar os golenzinhos Mas eu vi ele farmando na top laner, galera De um jeito diferente Ele farmava de um jeito diferente na top laner, né? Ele ficava parado batendo Aqui na jungle Ele tá parado se movendo Por quê? Pra chegar numa play mais rápido Ó, não perdeu tempo Quase resetou a galinha E ele fez ela Agora no nível 3 Ele upou o quê? O Trando limpou a parte de baixo Checou a galinha Viu que a galinha não tá up Vamos checar o Red? Oxi O Red não tá up Não, checa o golem lá Pra não perder viagem Pra não perder mais tempo Vamos perder mais tempo checando o golem? Não Ele decidiu não checar Ele pode gankar Ou invadir o nosso amigo Juri Noel Vamos ver Olha o gank dele Olha o gank dele Olha o gank dele Olha o gank dele Não, olha pra ele Todo mundo vai olhar pra ele aqui agora Boa, garota Ele vai lá roubar o Red agora Boa, agora sim, mano O Echo suspeita Tá entrando na jungle Vai usar o W Só falta ele errar o smite, mano Esse amigo aqui Ele errou Nossa Só que o Echo errou mais ainda Mas se eles matar, mano Ó Flashou pra dar o QQ Com o W Bom flash do Juri Noel, hein, mano Bom flash, hein, ué Vai pegar aqui ou não vai? A gente viu ele farmando de Darius top No jogo passado Ele batia parado Ele pode estar andando aqui agora também Pra pegar as gosmas do Zack Sabia? Então talvez A passiva gosma do Zack Foi o que ativou no cérebro dele Esse kite Então ele tá vindo mais adulto aqui agora Comprou um lacre Sombrio Pegou brasa também E ele tá de colheita, mano Então é um Zack completamente agressivo Pincou as larvas E já vai startar Cara, e ele startou as larvas Sem ter pressão top Com o jungle lá no mid Ele tá tendo a info da onde tá o jungle Então ele faz rapidinho E o Trandor vai lá Vamos ver O Trandor sem flash Pode se fuder aqui, tá? Smiteou Quezinho Não conseguiu dar um auto-ataque Porque o Trandor smiteou Mataram o 1 O Trinda tá descendo Vamos ver o que o Juri pode fazer, hein O Juri tem passiva Vira, Juri Vira, Juri Eu virava se eu fosse o Juri O Juri tá querendo virar Tá esperando o momento exato Tá batendo na Ilaoi mesmo Eu acho que ele sola essa Ilaoi, hein, mano Sola, mano O Zeke é zica, velho O Zeke é zica Não é a Lodjob? Então, Mestre Eric Isso aí é o que a grande massa tá falando, né, mano? A gente tá analisando aqui pra descobrir Eu não sei não, viu? Vamos ver Ó o gank dele Ó o gank do Juri Galera Posicionou o estilingue Pegou Pode dar um auto-ataque pra trazer Trouxe Deu o shutdown pro time dele Utou pra pegar mais uma Nossa, essa Zaira tá de brincadeira também, né, velho? E já tá dando o call de Drake Quando eu vi ele jogando de Darius Ele só usou o ping dele uma vez Do está caminho, mano, de Darius E foi uma vez no Baron Agora no drag Ele já faz diferente Ele usou três vezes o ping, mano Pra avisar pro time dele bem O Trandall vai lá Vamos ver Ele continua espumando o ping O Trandall também espuma o ping É porque ele teve visão do Trandall, mano Mas ele tem... Ele tem passivo Então ele tá tranquilo Fugiu Trandall ardou Será que ele volta pra esmaitar? Vamos ver Não voltou Fez o seguro E tá indo embora Deixou o Echo morrer Foi embora Aí ele aqui agora devolveu o ping Na bot lane dele Do brand da Samira Tipo assim Pô, vocês não me ajudaram Eu não vi ele de Darius Em nenhum momento fazendo isso, hein, mano E eu vi ele precisando de ajuda várias vezes Agora ele vai voltar pra bot lane O Echo tá descendo e ele também Vamos ver como que é a jogada dele Ele é o Echo 15? Cara Pera aí Deixa eu entender o que vocês estão falando aí do Júli O Júli parou de jogar de Darius Top Aí agora Outra pessoa tá na conta dele jogando de Zack E ele é o Echo Que estão duo É isso? A galera conseguiu descobrir aí Que eles... Pera aí Vamos abrir aqui Vamos pausar a análise pra conferir Meu Deus, galera Meu Deus Ó Essa partida que ele jogou Tinha um Royal Dallas Essa que ele jogou Tinha um Royal Dallas Essa aqui Tinha um Royal Dallas de 7 Vamos abrir o perfil do Royal Dallas O Royal Dallas é gol de 1 atualmente Do nada Tá jogando aqui de AD Carry Ganhando tudo Do nada E aqui foram os jogos Que ele jogou com o Júli Olha Ó Ele também trabalha com esse Copaiba Deixa eu ver esse Copaiba Tem a win rate alta de Zack também Cara Quem que é esse mono Zack Trabalhando Família Ele trabalhou ontem Na conta desse menino aqui Do Copaiba Olha ele trabalhando Em mais uma conta É você Seu sa... É eu É eu É eu Esse Zack agora Do nada Eu fiquei apaixonado em Zack Né Galera Mas eu posso me defender Eu posso me defender Galera Os meus Zack É só sup E eu faço outra build Não é eu Quem que é esse cara Mano Ó Membro build Aqui todo jogo Colheita Não sei o que Caramba O cara tá trabalhando E outra galera Eu acho que na real Esse cara tá trabalhando Em dobro Tipo Enquanto ele tá subindo O Júli Noel Ele já tá subindo Esse Royal Dallas também Porque tem uns caras aí Galera Eu sei como é que funciona Esse mercado aí Que ele também pode subir Jogando o Duel Como que será que é? Como que será que é? Eu não acho que esse Royal Dallas Seja o Júli não galera Porque senão ele tá ali De Darius Eu acho que ele está ali De Darius Caramba Então tem uns caras que Real é o trampo dos caras Bota fé É o trampo dos caras Trabalhou numa outra conta Já tá trabalhando nessa Já descobriu um outro perfil dele Recente Ele trabalhando Mano Não acaba Não acaba a demanda não A demanda tá rolando Mas vamos lá Os caras que pagam Elo Job Por que que eles pagam Elo Job Falar pra gatinha Que agora ele pegou Ouro Né Pô meu bem Quer jogar um aran comigo Eu sou ouro Vem jogar um aran comigo Será que é isso? Júli pegou o primeiro item Liandre Fez a capinha também Cara O jogo já tá na metade Da onde que esse cara Vai arrancar 26 kills Hein véi Comprou bota Não dá nem pro Júli Disfarçar entre os amigos dele Que ele não pagou Elo Job Não dá pra disfarçar Ah Marquinha É por causa da win rate alta De Zack Que apareceu do nada Isso aí ele pode ser capaz De aprender Mas agora O Zack comprou bota E a gente viu Que o Júli Noel Jogando no top Na sua lane confortável Ele nunca compra bota Então aqui eu matei a charada E outra Ele ia comprar bota Pra um boneco que pula Pra um boneco que já tem mobilidade Tá ligado? Sei não viu É uma lei dele Exato mano Olha ele peitando o cara Foi embora Abeitou o R do menino Será que ele vai tomar um flash na boca ali? Ele pode tomar um flash na boca Hein mano Ih Solado hein mano Imagina você fazendo Elo Job 7 L de Bono Zack Aí vai lá o Dio Orfeu Flacha na sua boca E te sola Lá no ferro Mano Vai hein Doc Ixi Que trabalho é esse hein mano Que trabalho é esse mano O mestrezinho ele deve ser Esse menino aqui O jeito que ele farmar jungle Dá pra ver que ele é um mestrezinho Ó Pulou Desviou Ó Você viu ele esperando O bagulho do cara atacar Desviar Ele joga direitinho Solado pelo voo corvo Hum Esse pulo aí foi ruim hein pai Que pulo é esse pô Você eu dizer que tinha acertado O pulo dele vai voltar mano Ele vai pegar de novo o posicionamento Ó o gótico Ih Tá com nada esse cara hein mano Ó Flashou Tá sem passiva Passiva tá em cooldown No cantinho ali Ele vai curar muito Nesse R Vamos ver Teve a noção do dano Conseguiu matar hein mano Boa Jogou bem aqui viu Ó o gótico Coitado Nossa Olha o trinta hein Não pega né mano A gente analisa o cara de Darius Deu risada pra caramba Viu o jeito que o top 1 Darius do mundo joga Com o top maestria E a gente descobriu que o cara paga é low job Tadinho hein Prefira a gameplay do Júlio original Eu também mano Eu também A gente acabou de fazer um expose na vida do Júlio Tadinho A gente descobriu aí sem querer Que ele paga é low job Caramba Coitado hein mano Olha lá E o cara que tá fazendo low job ainda perde smite pro cara do prata Como que explica galera Mano imagina o cara ainda perder esse game Mano ó o game tá trinta e oito a trinta e oito os gold Agora é a play que o Júlio pula Vamos ver Flashou Vai dar o full combo do zack Tá sem ult ainda né mano O zack é a pé da dano hein mano Aliás ele só faz liandre né mano De dano A qualquer momento ele vai pular mano E se ele tiver ult ele faz uma bagunça Ó acertou Não pegou as gozas mas ultou Vamos ver Mesmo ele tomando a ult do Do trundle Curou pra porra Tancou pra porra na real né E o trindão ainda vai salvar Olha o trindão do prata salvou o job do cara hein mano E mano que loucura né mano Olha a dificuldade do cara pra fazer esse trabalho hein Tem uma Samira no bot nível 9 Que não quer participar do jogo Olha esse dia ele tá na pegada hein Será que esse dia tá trabalhando também Será que é double trabalho Olha lá desviandinho Cara vocês sentem que tem muito Smurfs entre aspas No elo de vocês galera Tipo do nada um cara jogando muito bem Aí será que é smurf mesmo Ou elo jobbers As vezes aparecem uns caras bizarros Isso deve rolar muito véi Muito 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 véi Muita gente deve pagar elo job cara E cara pagar elo job pra mim É uma das coisas mais ridículas viu véi E eu tenho certeza que deve ter no mínimo 100 cara na live aí Que já pagou elo job véi Você que já pagou elo job cara Por que que você pagou elo job véi Eu você viu rapaz Comer mulher Peraí Você pagou elo job pra comer mulher Você pode pagar um jantar num date Desenrolar com a gata Você pode ir numa massagem Né Ó E deu certo Paguei uma vez e o cara fez elo job reverso Olha o Popeye lá no youtube Desabafando que ele pagou uma vez pro cara fazer E o cara fez o reverso Foi mais perder do que ganhar véi Cara aí é esculacha hein mano Cara aí liga pro Procon Dá uma reivindicada lá mano Fala com a empresa lá Que que é isso véi Sacanagem da porra hein mano Cara imagina ele perde véi Imagina ele perde véi Olha isso O nex dele vai ficar pelado Ali ele já deve tá suando véi Tipo assim Porque tipo Eu tô achando que nesse jogo dele O Trandall do outro lado Também não é low elo não mano Eu acho véi Esse Trandall ele tá jogando a moralzinha mano Ó O farm dele tá parecido com o Zac Ele pegou os objetivos tudo Eu acho que tá rolando trabalho dos dois lados mano Olha ele como vai Olha ele como vai Ele deve roubar Nossa o Trandall ficou afk no meio da play véi Flechou Vazou Cara que ridículo isso aqui Assim maldade Isso aqui é um negócio que me dá agonia e raiva mano Essa Samira não saiu do bot até agora galera Bota fé véi Eu tô hotelando esse jogo Ela não para de só ir bot véi Mano a base dela com o Nexus Open O cara só fica aí no bot véi Vamos ver vai Tem que fazer milagre aqui o Judy Noel Ó Nossa o Echo stunou 5 Por isso que eles ganham ó véi Os caras ganham uma fight 2x5 véi Derrou o pulo My Masha Agora chegou a Samira Olha que legal a Samira participando Olha que legal Aí o que que eles fazem com isso Barron talvez Ó o cara tá pingando Barron desesperado E é os dois duozinhos pingando Barron E daí tá falando Mano pinga pelo amor de Deus no Barron Acabou meus ping Pinga no Barron Aí agora os bronze vai lá ó Eles fazem né Agora cadê ele Ele deu um pique off no Jim Agora ele vai poder dar GG É isso tá ligado Paguei pra pegar em nível 30 Fazer a MD5 e pegar maestria com dois heróis Porque tava sem paciência pra upar os níveis até o 30 Pode assim Cara esse caso eu nunca vi não hein mano Olha o Dark Lee no YouTube Cara ele pagou pro menino pau nível 30 Aí pagou pro menino fazer a MD5 E pegar a maestria Cara pagou pra pegar a maestria Não tá valendo não o Dark Lee Tá feio igual mano Tá feio igual véi Bota fé véi Que rajada hein mano Que doideira hein Acabaram que eles ainda vão ganhar o jogo galera Acabou agora ó Acabou agora